O louco por Lee ataca novamente. Quem é? O louco por Lee, neném. Lee, não. Eu mudei. A Lee também. Tá muito mais bonita. A Lee, eu sei. Agora você... Sou mais família. Comportamental. Que isso? Eu na minha e você na sua, Lee. Não acredito. Eu vou pedir tua mão, teu pézinho. Cachorro, você não tem mãe? Au, au. Lee, o jeans que muda com você. O jeans que muda com você.